Ai, ai, poxa vida, até quando eu vou ser uma pobretona? Eu não aguento mais essa vida, eu queria tanto ter muito dinheiro, sabe, pra fazer coisas divertidas. Ah, sei lá, né, eu tenho que pensar em alguma coisa. Talvez se eu começasse a namorar um homem-aranha, ele é um super-herói, né, ele pode me dar um futuro. Ai, eu acho que é isso, vou mandar uma mensagem pra ele. Ah, Nequina, você já é a minha namorada e já sabe que eu sou pobre, bebê. Olha só o que me pareceu com essa velha. A Tia May, não, Tia May, não, Tia May. Tia May, cura ela, pelo amor de Deus, cura o Tia May para a médica. Ela já é moidosa. Papai, ela levantou. Ô, médico, ô, médico, desculpa, toma aqui seu bandido vilão. Volta aqui, bandido vilão, toma. Bota aqui, Tia May, bota aqui, Tia May, tá tudo certo. Tia May, Tia May. Ai. Acabou a Tia May, papai. Tia May. Vamos ver a casa então, vamos ver a casa então. Vamos ver a casa aqui. Olha só. Que casa? Essa daqui é a nossa casa, gente. A nossa casa de pobre e a nossa casa ruim. Mas, pelo menos, nós temos que agradecer de ter um lar aqui no nosso país, onde todos são bandidos e corruptos, né? Isso aqui é muito bom e interessante. A gente, pelo menos, tem um lugar onde cair morto aqui, ó. Temos aqui a nossa casa. Ah, a nossa casa direitinha, pô. Eu moraria muito bem aqui. Papai. De frente para a praia. Oi, filho, fala, filho. Tá enchendo o saco. O que você quer? Olha esse sofá. Viva, live, love, love. Viva, ame e sorria. Gente, para quem não sabe em inglês, live significa viver, love significa amar e laugh significa sorrir. Então, está escrito viva, ame e sorria. Muito breve. Eu não gostei dessa casa, gente. Eu mereço a melhor, né? Mas essa é a nossa casa, Arlequina. A gente mora aqui há 12 anos. Parece que a primeira vez... Pera, pera, pera. Que que é essa foto? Que foto? Ah, isso aí foi da forma... Olha quanto se formou. Foi da minha formatura na faculdade, ó. Tinha cabelo grande, ó lá. Gostou? Gostei. Olha aqui. E esse é o cabelo que vai te engolir. E quem são essas aqui? Ah, esses aí não tem ninguém aí. Isso daí é só meu diploma aí. Fala, filho. O que você ia falar? Aqui a foto dos cabelos que vão engolir a Arlequina. Meu Deus. É verdade. Vai ter um vídeo no... Arlequina! Sai com fogo na casa. Não, corre! Corre! A Arlequina tá na mão. Gente, gente, pera aí. Eu tenho que pegar o extintor de incêndio. Vou tentar apagar. Vou tentar apagar. Pera aí, aqui, ó. Tem o extintor. Vamos, filho. Vamos, filho. Vamos tentar apagar. Vamos tentar apagar, filho. Ai, meu Deus. A Arlequina é maluca. Sai daí, Arlequina. Você vai morar na rua, sua maluca. Por que você tá fazendo isso, idiota? Ai, meu Deus. Eu tinha essa casa. Mas essa é a sua casa, mulher. Meu Deus do céu. É a única coisa que eu consegui comprar com meu dinheiro. Papai, filho. Oi. Ela é interesseira. Eu ouvi ela falando que queria uma casona pra ficar com você. Que nojo dessa mulher. Vamos falar um negócio pra ela aqui, então. Vem, filho. Vem cá. Para umas bolsas. A Arlequina! Para de sacar fogo na minha casa. Para! Não, não, não. Tá bom. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, Arlequina. Tô com minha arma de teia aqui. Gente, pra quem não sabe, o Homem-Aranha tem uma arma que atira só teia. É verdade, galera. O Homem-Aranha tem essas armas aqui. E todas as armas que vocês veem aqui nos vídeos atiram somente teia. Não machuca as pessoas. Só gruda, tá? Já vai deixando seu like. Tá bom, Arlequina. Você levanta a mão pro alto. E fica de boa. Porque hoje eu resolvi jogar na Mega Sena. Porque talvez assim eu consiga ficar milionária e comprar uma super mansão. O que você achou? Ai, sério. Meu coração tá palpitando. Parece que eu consigo até, sabe? Ai, me dá um beijinho. Meu Deus. Filho, chega aqui, filho. Vamos conversar. Fica aí, mulher. Filho, olha só. A Alequina é muito interesseira. Ela só quer ficar comigo pelos meus bens materiais, pelo meu carro e pela minha casa. Eu acho que a gente deve comprar uma casa milionária. Hã? A gente deve comprar uma casa milionária e fazer com que ela prove o próprio veneno. Porque o meu veneno é doce. Olha, papai. Essa mulher, eu acho que é pô, pô, pô. Ela é interesseira. Uma galinha. Tá, filho. Olha aqui na... Oi, a Alequina. Tá dançando aí? Tipo cabelinha e bela. Meu amor. Tipo cena de novela. Tipo bela. Tipo bela e a bela. Tá, vamos lá então que eu vou comprar minha casa nova. E aí eu vou jogar na minha casela. Mas eu vou junto. Eu nunca mais vou te largar, homem. Vem bebê. Vem bebê. Retrocarre bebê. Tchau, você. Vem comprar. Ah, não. Tão fácil, sua filha. Ah, não. Não acredito que ele fez isso comigo. Se ele tá achando que isso vai ficar assim, eu vou atrás dele. Não importa onde ele esteja. Eu quero tudo que é dele. Eu quero o dinheiro dele e a riqueza dele. Volta aqui. Meu Deus, galera. Que loucura. Parece que a Arlequina é uma surtada e é muito interesseira. E se é interesseira, é errado. Vocês já viram o vídeo do Mike 044? Ele deixa as interesseiras lá no meio do mato. Prontinho, galera. Eu comprei a minha nova mansão. Meu filho já vai aparecer aqui. Ó, oi, filho. Você tá vendo que o papai comprou essa mansão, né? E agora eu vou trolar aquela interesseira da Arlequina. Daqui a pouco a gente chama ela pra vir aqui. Olha só, filho. Você pode ver que essa casa é muito milionária. Tem um jet ski aqui, filho. Olha que louco o jet ski. Caraca. Você acertou os cinco números da mega-sena e já ganhou e compramos na casa. Sim, filho. E esse jet ski é igualzinho o jet ski que a gente andou lá no Rio de Janeiro quando a gente fez a nossa viagem. Olha só. Aqui nós temos uma piscina aquecida para nós, filho. Para a piscina. Qualquer tipo de anão pode subir e mergulhar de cabeça nessa piscina. Aqui nós temos uma cozinha moderna misturada com uma sala para quando alguém estiver fazendo comida ninguém ouvir o que tá passando na televisão. E a foto da Bela ali, papai? É, a foto da Bela do Messie Cabelinho que terminou porque eu devolho chifre. Agora olha só, filho. Papai. Aqui você pode ver uma piscina para o papai mergulhar. Papai, uma coisa que a gente nunca viu daqui. Olha a visão que temos lá da outra casa do vizinho. Nossa, e olha as mulheres que tem aqui pegando solo. Aqui nós também temos a mesa de sinuca. E uma jacuzzi. Jacuzzi. Feja de surf. A mesa de ping pong. Papai, olha o tamanho da bola do ping pong. Olha o tamanho da bola do ping pong. Ah, meu Deus, explodiu. Olha o tamanho da bola do ping pong. Cadê? Aqui em cima, aqui. Nossa, é bola de piscina. Os japoneses adoram jogar. Sim. Aqui, filho, nós temos a nossa sala de ações secretas de Spider. Olha que legal, papai. Posso te dizer uma frase? Aqui a gente pode prender o Dante Verde. Pode dizer, o que você quer dizer? Só elogia a beleza quem tem a inteligência. Fica esperto com a lequina, hein? Vou ficar. Olha só, aqui nós temos uma cela que cabe aproximadamente 67 presos. Aqui nós temos um mapa da cidade inteira com coisas pra gente trazer. Pra saber onde a gente vai jogar uma bomba atômica? Não, filho. Homem-Aranha não mata as pessoas. Homem-Aranha só prende. Mas aí é uma bomba de amor. Tá, uma bomba de amor? Sim. Ó, o Homem-Aranha só prende os vilões pra que eles possam fugir da prisão depois e assombrar mais pessoas e distribuir o mapa da sociedade. Agora, olha só, filho. Aqui nós também temos uma impressora 3D pra fazer mais roupas do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tem um monte de roupa. E aqui, a gente pega a missão. Se eu fizesse uma parceria com o São Paulo Fashion Week, eu acho que eu tava feito, filho. Aqui a gente pega as nossas missões de RP pra fazer a rota, né? Tá, agora vamos subir que a gente vai mostrar pra vocês, meu time. Minha torcida. Vou mostrar pra vocês o segundo andar da minha nova mansão bilionária. Aqui no GTA V, ó. Vem, filho. Sobe aqui. É uma área muito nobre. Um metro quadrado tá muito caro aqui nesse local. Beverly Hills, ó. Aqui o papai comeu uns hambúrgueres mais cedo. Tomou aqui um... Aquelas coisas. Olha só, filho. Olha o telefone pra ver as vizinhas. Vem a curvatura da terra, papai. Ah, tá. A curvatura da terra. Aqui tem a mesa que o papai usa pra contar o dinheiro que eu vendo PLR. Aqui tem as placas da QI e FI de um milhão de reais faturados. Verdade. Aqui tem o piano. Exato. Piano. Aqui tem a minha casa. Agora vamos ligar pra Alequina que eu tô de saco cheio de mostrar essa casa. Ah, pi, pi, pi. Alô, Alequina. Oi. Ai, você me atendeu. Olha, posso ir aí um pouquinho? Eu tô com saudade. Vou ficar lá na porta te esperando. Tá bom. Vamos lá esperar ela, papai. Visita aqui, gatinha. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Eu tô ali essa trouxa. Gente, parece que a Alequina tá chegando. Enquanto ela tá chegando, vai deixando o seu like, gente. Tamo junto e vamos ver. Eu gostei muito da casa do Homem-Aranha. Mas essa enchericeira não merece ficar com ele. Oi, bebê. Dindão. Dindão, dindão. Cheguei. Uau. Vem aqui que eu vou te mostrar. Que casona. Vou te mostrar o que nós temos. Olha o tamanho dessa casa como ela é grandona. Você gosta? Olha, venha ver. Eu adorei. Que casona. Exatamente. É uma casa, assim, acima da média, né? Deixa eu ver. Aqui tem isso aqui. Toma, perua. O que é isso? Meu filho, pariu. Que criança louca. Socorro. Meu filho ficou maluco. Meu filho ficou maluco. Pala aqui. Pala aqui. Eu sou a Trollera. E a Lequina, você é uma enchericeira. Toma aqui, a Lequina. Ah, não. A casa não é minha. Eu não ganhei nada naquela cena. Gente. Era trollagem. Corre, filho. Corre. Vamos fugir a casa. Vamos fugir a casa. Demolir ela. Vamos, vamos, vamos. Deixa a Lequina aí dentro. Deixa a Lequina aí dentro. A Bambu. Olha a Lequina. Toma essa. Pronto. Toma. Ela foi demais. Graças a Deus. Galera, parece que o Homem-Aranha conseguiu fazer uma super trollagem com a Lequina. E parece que eles conseguiram dominar o mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau. Nossa, mãe.